Música O prédio da Assembleia Legislativa do Paraná, espaço onde os 54 deputados estaduais se reúnem para discutir, votar e criar leis de interesse dos mais de 11 milhões de paranaenses e que abriga obras de artistas renomados, como o Poti Lazzarotto e Lange de Morretes, é um bem tombado pelo patrimônio histórico. Música A poucos metros fica o Palácio Iguaçu, sede do governo do Paraná, o Tribunal de Justiça, o Museu Oscar Niemeyer, A Prefeitura de Curitiba e toda a extensão da Avenida Cândido de Abreu, que também fazem parte do patrimônio histórico do Paraná. Os edifícios formam o Complexo do Centro Cívico, o primeiro centro administrativo do poder público, projetado em estilo moderno no Brasil nos anos 50, quase uma década antes de Brasília. História que está preservada na arquitetura dos edifícios, casarões, igrejas e paisagens urbanas dos 399 municípios paranaenses. Para conscientizar sobre a importância da preservação dos bens culturais e históricos do Paraná, uma lei estadual em vigor desde 2013 institui o dia 15 de novembro como a data oficial do patrimônio cultural paranaense. Legenda Adriana Zanotto